Oração de Santo Agostinho Vós sois, ó Jesus, ó Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei. Por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ó Senhor, que pelo menos a partir deste momento, meu coração só deseja vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus Cristo. Desejo de minha alma, correi que já bastante tardastes, ou apressai-vos para os fins que aspirais, procurais em verdade aqueles que vos procurais. Ó Jesus, anátema, seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama, seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sedes o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagradas a vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha. Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleças e sedes vós mesmos a minha vida, acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino. Arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmigo de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Assim seja por todos os séculos e séculos sem fim. Amém. Santo Agostinho, padroeiro dos teólogos, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós de Bradana, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando e venendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, deixe os vossos olhos misericordiosos a nós o bem, e depois deste desterro, mostrai-nos, ó Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedoso, ó Deus e sempre vinte em Maria, rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos.